Pode não parecer, mas este é o lajeado São José, que abastece mais de 220 mil habitantes de Chapecó. A estiagem dos dois últimos meses castiga todo o município e a previsão para os próximos meses não é nada animadora. Em função da falta de água significativa na região, a Casam precisou adotar o sistema de rodízio de água em Chapecó para manter o abastecimento do município. Em alguns bairros, as casas ficam até 24 horas sem água. A dona Jandira Tereza da Silva mora no bairro Paraíso e conta como faz para ter água todo dia em casa. Olha, eu te digo bem a verdade. Aqui, para nós, aqui em cima, no Paraíso, que nem eu, para mim não me faltar água, eu pego água nos galões, como vocês verem ali. Nos galões, porque eu tenho duas caixas, mas às vezes fica até três dias sem água. Saber se é uma verdade se você fica sem as 24 horas com água e 24 horas sem. Eu sempre manejo de deixar meus galões cheios e daí eu ocupo muito pouco da caixa para a gente ter para todos os dias. Segundo o superintendente Oeste da Casam, Daniel Icharf, não há previsão de encerramento do rodízio em Chapecó. Bom, quanto ao rodízio que está sendo realizado aqui no município de Chapecó, devido a estiagem que estamos passando neste ano, tivemos que aumentar o período dele de 12 horas para 24 horas, no intuito de que toda a região que está sendo afetada pelo rodízio seja abastecido com vazão plena. Quanto à questão do encerramento desse rodízio, infelizmente não tem como dar uma previsão de encerramento, já que para os próximos meses não há um indicativo de chuvas significativas, a estiagem vai perdurar ainda até o fim do ano. Então, quanto à questão do rodízio, provavelmente ele deve permanecer para os próximos meses. Quanto à questão do lajeado de São José, ele se encontra em nível baixo, praticamente zero. Com isso, estamos utilizando o lajeado Rio Tigre com uma vazão maior do que o lajeado de São José. Ou seja, ampliamos a vazão de captação do lajeado do Tigre para atender a demanda da cidade. Já a questão de um plano de ação para o ano que vem. A CASAM já vem realizando ações emergenciais quanto à questão da limpeza do lajeado de São José, uma limpeza mecanizada, que posteriormente, o ano que vem, vai ser feita uma dragagem. Ou seja, vai ser retirado todo o material depositado do lajeado de São José para que a gente tenha um volume útil de água maior para o ano que vem. Outra ação, já sendo realizada também, é a ampliação do lajeado Rio Tigre. Ou seja, hoje podemos captar cerca de 256 litros por segundo e a ideia é captar cerca de 400 litros por segundo, tendo um ganho significativo na vazão de captação do lajeado Tigre. A CIDADE NOVA